São Januário. Raizasso. Raizasso. O estádio São Januário podia estar rachado no meio, que não ia botar no barraco. Mas nem como também. Porque a torcida do Vasco é foda. O diretor shortinho deu risada e falou, vocês estão loucos. O estádio que se preze tem que ser ambiente hostil. Exato. É por isso que ele entra em raiz. Ambiente hostil. Tem estátua do Romário. Tem. O Carlos Alberto já mijou na estátua do Romário. Tem a placa Torcedores Calma. Como que é pra mim? Tem oitava maravilha. Tem torcedor pendurado. É isso. Oitava maravilha. Oitava maravilha. São Januário. O estádio onde já vi criança de colo correr. E tem três gols. Do lado do rival tem três gols. Qual estádio tem três gols? O Romário chutou uma bola e fez uns três a um no tempo. Pera. Pera, pera, pera. A gente estava falando de raizão, só que de repente veio um papo de oitava maravilha. Muitos argumentos. Muitos argumentos. Então é oitava maravilha. Oitava maravilha, avô. Tô com Bolívia. Tô com Bolívia. Então tá. São Januário, oitava maravilha. Cara, Janu.